Quando nós falamos em apostatar da fé, ou quando pronunciamos a palavra apostasia, estamos falando em renegar, rejeitar alguma coisa. Quando nós abrimos a nossa boca e pronunciamos essa palavra, ou até mesmo ouvimos, escutamos atentamente alguém trazer essa palavra para o nosso conhecimento, a palavra que vem do grego, apostasis, apostasis do grego, que quer dizer, está longe de, ou nos traz o sentido de afastamento. Este é a definição, é o conceito e a definição da palavra apostasia. Mas quando nós trazemos ao entendimento uma explicação mais simples da questão de apostatada, o versículo que nós lemos, Paulo fala dos últimos dias, fala de doutrinas heréticas, de doutrinas de demônios. E se você ler o contexto do capítulo 4, você vai ter uma base mais sólida para entender qual o significado correto dessa questão de apostatada da fé. Eu sei que muitos já têm esse conhecimento, porém outros ainda não têm uma noção do que realmente a palavra está falando para nós. Quando nós falamos em apostatada da fé, falamos em nos distanciar de Deus e da sua presença. Quando nós falamos em apostatada da fé, nós falamos de total abandono desta mesma fé, deixar de crer, deixar de acreditar, deixar de debitar credibilidade na palavra de Deus, no próprio Deus e das coisas espirituais. Isto é apostatada da fé. Quando nós falamos em apostatada da fé, nós falamos em desviar definitivamente da vontade de Deus, abdicar, renunciar, a caminhada, a trajetória espiritual, aonde nós, ou muitos de nós, que servíamos, não servimos mais, que realizávamos, não realizamos mais, que éramos, não somos mais. Quando falamos em apostatada da fé, falamos em romper o nosso relacionamento com Deus. Falamos em romper com tudo aquilo que aponta para o Evangelho de Cristo. Quando nós falamos em apostatada da fé, nós falamos em tomar uma decisão de não ter mais esta comunhão, de decidirmos nos afastar de uma vez por todas da palavra de Deus, da comunhão com os santos e com tudo aquilo que aponta para o Evangelho de Cristo e para o Reino de Deus. E para fechar o vídeo, para encerrar, quando falamos em apostasia e apostatada da fé, nós falamos de se tornar um blasfêmio, um blasfêmio e um inimigo ferrenho da Bíblia e das coisas de Deus. O próprio contexto, porque nós não temos tempo para ler o contexto, mas o contexto fala de hipocrisia, é cauterizada na própria consciência, a proibição do casamento, a abstinência de alguns tipos de alimentação, e assim, sucessivamente, o contexto, leia com calma o capítulo 4 todo, e você vai ver verdadeiramente várias atitudes que apontam para uma apostasia. O Evangelho da porta larga, a permissividade, aquilo que era pecado há 20, 30 anos atrás, hoje já não é mais considerado como pecado, tudo que envolve um Evangelho light, um Evangelho que não está consistente nas bases, nos alicerces da verdadeira palavra, do verdadeiro Evangelho, tudo isso aponta para um afastamento de Deus. Deu para captar aí a mensagem, deu para segurar aí o entendimento dessa palavra apostasia, que Deus em Cristo, pelo seu Espírito, fale muito mais claro, muito mais forte no seu coração.